Seguimos geeks aguardando aí novos episódios de One Piece chegarem aí na Netflix, mas nada por enquanto, nenhuma notícia a respeito disso, principalmente pelo fato de One Piece Red ser o destaque de One Piece dublado por enquanto né, mas a gente já tem vários episódios, já tem muitos episódios de One Piece dublado, já dá pra se divertir bastante e eis que aqui eu faço a pergunta pra vocês, qual que é pra vocês o melhor arco de One Piece dublado na Netflix? Fala Geek! Bruno aqui, beleza? One Piece Red dublado vai chegar nos cinemas, tá perto, vamos poder assistir One Piece dublado aí nos cinemas, mas pra quem que ainda não começou a assistir One Piece, você tem lá na Netflix né, você pode estar assistindo One Piece na Netflix, tanto dublado quanto legendado e já tem vários episódios, 325 episódios, então pra quem que ainda não chegou a assistir, que eu recomendo bastante que você comece, tem bastante episódios ali, dá pra você assistir, mano, por um bom tempo ali, dependendo do tanto de tempo que você tem e do tanto de episódios que você assiste por dia e já dá pra se divertir bastante, tem vários arcos incríveis ali e é esse o lado bom, pelo menos para quem que ainda não assistiu, porque quem já assistiu tudo tá ali, só aguardando chegar novos episódios, tipo mano, chega, chega logo esses novos episódios de One Piece dublado na Netflix, você é igual eu, chega, chega, chega no botão do like, já aperta o botão do like aí, sempre aperta o botão do like que isso sempre tá dando aquela moralzinha de sempre aí, você sabe né, você tá ligado né, aquela cor azul ali do like é lindo e maravilhoso, mas bora lá, a gente sabe que tem vários arcos aí, One Piece já tem vários arcos dublados aí na Netflix e aí vamos dar uma pincelada em cada um rápido aqui e eu vou dizer aqui qual é a minha opinião, qual é o melhor arco de One Piece dublado até aqui, lembrando que eu não vou falar dos arcos que tem mais na frente, porque são coisas que ainda tá legendado, só vou contar os episódios dublados, beleza Geeks? Então bora lá, bom, a gente tem ali a saga toda ali de X-Blue, tá ali completa, que é o grande início de One Piece, tem várias coisas maravilhosas ali, vários acontecimentos ali que são muito importantes, porque afinal de contas é a primeira grande saga de One Piece que é bem dividida em vários arcos ali, mini arcos ali né, porque acontece até rápido comparado com outros arcos que vão vir mais na frente, mas ele é bom porque ele tem toda a reunião, você vai conhecendo aos poucos cada chapéu de palha, cada novo personagem ali, alguns que você encontra ali, logo nessa saga de X-Blue, são personagens que vão estar presentes até nos episódios atuais e até depois dos episódios atuais, pra vocês terem uma noção, tem um ou dois ali, que vão aparecer, que não são dos chapéus de palha e vão estar presentes em One Piece praticamente todos os episódios e até mais na frente em episódios que ainda nem foram animados ainda, pra vocês terem uma noção. E avançando após X-Blue, a gente tem ali Alabasta, né, o grande saga de Alabasta, que tem alguns mini arcos antes de começar o grande arco ali de Alabasta, mas tem vários personagens ali também que vão estar presentes até mesmo mais na frente, a gente tem um grande crocodile, né, um grande vilão ali da saga ali, que é um dos primeiros vilões ali, bem mais, de um patamar bem mais alto comparado com os anteriores, pra gente ter uma noção do que é o universo de One Piece, que ainda tinha muita coisa pra estar acontecendo, mas também tem muito adianto com relação à evolução dos personagens, a forma como eles já têm vários Mugiwaras ali, já têm vários chapéus de palha ali juntos, e a gente começa a ter mais a profundidade ali com relação aos outros personagens, começa a ver mais como é que eles se desenvolvem uns com os outros ali, a forma como eles criam aquele laço de amizade e ao mesmo tempo até de família, então é muito bom aquela forma como eles vão se desenvolvendo, não só com relação a evoluir, a ficarem mais fortes, como também a forma como o laço entre eles começa a ficar um pouco mais forte ali, e no final a gente tem aquele laço um pouco duvidoso, que é o caso da Robin, né, mas é claro que mais na frente tudo isso vai meio que se resolvendo, e aí depois temos também o arco de Jaya, né, que é um pouquinho antes ali do grande arco ali de Skypiea, que eu gostei bastante de Jaya, que mostra um pouco mais do que é a personalidade do Luffy, de como é a forma como ele pensa e decisões que ele toma ali, baseado em cada ocasião, a gente começa a entender mais como é que o Luffy pensa com relação às decisões que ele toma, por mais que às vezes ele pareça ali ingênuo demais, ao mesmo tempo que você olha pra ele e dizia, esse cara aqui é brilhante também, então tem tudo isso também relacionado a Jaya e também a forma como o Luffy trata os seus amigos, como ele é aquela pessoa que gosta muito das amizades, então também Jaya eu acredito que é bastante importante com relação a esses arcos aí, vai ter sempre, é lógico, eu pulei um ou dois arcos, mas eu não vou mencionar as três temporadas aqui, senão, meu Deus do céu, né, tô pegando os mais, os arcos mais top, vamos dizer assim, né, e obviamente pulando os arcos fillers, e aí é isso que chegamos no arco de Skypiea, que mostrou um vilão incrível ali, que é o Enel, que eu gostei bastante deste vilão, embora eu não tenha gostado tanto do arco em si, eu acho que o arco de Skypiea dava pra ter sido um pouquinho menor, um pouquinho mais rápido, e aí teria sido sim um arco bem melhor, bem mais trabalhado ali, porque eu acho que enrolou demais, eu acho que deveria ter enrolado um pouquinho menos ali, por mais que a pessoa diga, ah, mas o Luffy sempre enrola, pô, não, mas o arco de Skypiea dava pra ter dado uma resumida melhor ali, dava pra ter sido um pouquinho mais rápido, mas tem coisas muito boas ali, principalmente o pequeno detalhe com relação ao navio, que do nada se consertou ali, tem também coisas relacionadas ao Haki, só que sem falar o nome Haki, né, que é o caso do pessoal, principalmente do Enel, né, que consegue meio que prever as situações, como é que ele faz isso? É lógico que é o Haki da observação, mas eu não vou nem entrar muito em detalhes nisso, senão tem gente que vai achar que eu tô dando spoilers, e querendo ou não, é um pouco de spoiler sim, já que a história do Haki, toda a explicação do Haki ainda não foi dita em One Piece dublado na Netflix, e aliás, se vocês quiserem vídeo que eu fale sobre o Haki, todos eles, explica cada um, comenta aí embaixo aí, hein? Aí depois, mais na frente, temos o arco de Fox, né, dos piratas do Fox, o pessoal gostou pra caramba, que é meio que uma competição entre piratas ali, eu gostei, é um arco que tem muita gente que disse que não gostou, eu achei legal, não é um dos, nossa, que arco maravilhoso, mas é muito bom, ele é bem divertido, é bem descontraído também, tem coisas sérias envolvidas, mas tem coisas divertidas também, dá pra dar muita risada ali com aquela disputa ali de pirata contra pirata, valendo ali um dos tripulantes, então eu gostei dessa pegada que tem aí o arco de Fox, e também temos o Luffy Rock Balboa também, aquele Afro Luffy ali é sensacional, olha só, é o segundo design do Luffy que eu acho mais da hora, só fica atrás daquele Luffy de One, né, lá na frente, onde ele tem aquela capa preta, que é aliás o do Ation Fibri que eu tenho aqui na mão, ó, vou até mostrar rapidão aqui, ó, que é esse design aqui, esse pra mim é o Luffy mais da hora, o design mais da hora do Luffy pra mim é esse daqui, mas logo após o arco de Fox a gente tem aí o Water 7, primeira parte ali de Water 7, e mano, esse arco aí é muito bom, a gente tem toda aquela treta, tem todo um drama, mostra que uma pista não é só comédia, não é só luta, tem um pouco de drama também, tem aquele impasse relacionado ao Luffy e o Sop, falando assim não fica spoiler, é, fica da hora desse jeito, envolvendo também o Going Mary, toda a treta envolvendo ali o navio Going Mary, então mano, é muito bom esse arco de Water 7, e a forma como é apresentado toda a cidade ali também, eu gostei bastante de Water 7, e pra finalizar o último arco de One Piece, que é Enes Love, que faz com que os chapéus de palha vão pra boca do lobo praticamente, né, eles enfrentam todo mundo ali da marinha só pra ir salvar a Robin, o que mostra que a amizade que o Luffy leva é muita séria, apesar dele ser brincalhão e às vezes parecer ingênuo demais assim, mas ele quando tem a ver com os amigos dele, aí é poucos, ele vai até onde tiver de ir pra salvar os amigos dele, e isso é incrível, isso faz com que o Luffy seja aquele personagem bastante carismático, que não tem como não gostar dele, não tem pra onde correr, você pode sim ter algum personagem preferido ali de One Piece e já comenta qual é o seu, qual é o seu personagem preferido de One Piece, mas independente de qual personagem você considere o seu personagem preferido, o Luffy é aquele personagem que você sempre vai gostar, não tem pra onde correr. E apesar, Geeks, do Enes Love, do arco de Enes Love ser um dos melhores ali, eu gosto bastante dentre esses arcos que eu falei todos, mas o meu preferido com certeza é o Water 7, pelo fato eu gostei bastante de como foi apresentado ali o Water 7, ele é um arco que mostra que, mano, não é o prefeito que é um grande vilão, então tipo, isso meio que quebra aqueles paradigmas do pessoal dizer, ah, sempre que eles vão pra uma ilha tem um cara ruim, e aí ele tá escravizando todo mundo e tal, e o Water 7 meio que quebra esse paradigma, ele quebra essa historinha de, ah, One Piece é sempre a mesma, a mesma história, ao mesmo tempo que a gente tem o drama envolvendo o Luffy com o Sol, porque eu gostei muito daquilo dele, eu gostei da forma como aquilo foi construído, e também, ao mesmo tempo, querendo ou não, o Enes Love acaba sendo parte ali de Water 7, só que como eu tô falando dos arcos, meio que, meio que fica subjugado, vamos dizer assim, né, mas o arco de Water 7, que apresenta todo o Water 7 pra mim até o momento, com relação aos episódios dublados de One Piece, é o meu arco preferido, beleza? Mas comentem aí a opinião de vocês, qual é o arco preferido de vocês de One Piece dublado na Netflix, comenta aí qual é e por quê, né, por que que vocês acham que esse arco aqui é melhor do que esse, por que que não é melhor do que aquele, comentem aí, comentem a opinião de vocês, beleza, Geeks? E não esqueça, sempre que tem novidades, tá, tendo novidades de One Piece, tô trazendo vídeos aqui, teorias, tem várias coisas relacionadas a One Piece, que é o carro-chefe daqui do canal, né, então, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, porque toda vez que sair vídeo novo, todo dia tem vídeo novo, você vai tá conferindo aqui comigo qualquer novidade sobre One Piece dublado também, beleza, Geeks? Além disso, a gente tem o Seja Membro também agora, hein? Então, quem quiser dar aquela moral a mais pro canal, quem quiser se tornar um Over Geek VIP, seja membro aí, tem um botãozinho aí pra vocês, pra serem membros, e vão estar ajudando aqui o Geek aqui diretamente, beleza, Geeks? Então, além disso, eu vou deixar aqui, ó, dar uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui tá muito bacana, eu mostro, eu tô teorizando aqui, quem, quando que vamos ter aí o Luffy no Gear 5th no anime? Ih, mano, aqui vai dar ruim, vai lá, hein? Dá uma olhada depois nesse vídeo aí, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza, Geek? Então, você já garantiu seu Ticket Geek!